Yes, vamos! O fogo em meu olhar, brindando está A chama não se apagará Nas suas o amor refletirá Tua glória nos planetas Diga! Tu jamais me deixarás em minha vida Está este amor em meu ser Pra sempre que derrá Tu jamais me... Erra, bonita! Se derrubar pra tirar o pé do chão! Tu fico inteiro, fico inteiro Meu coração tá feliz Tu fico inteiro Meu coração tá feliz Teu fogo em meu olhar, brilhando está A chama não se apagará Nas suas o amor Tu agora resbandecerás Tu jamais me deixarás A chama não se apagará Pra sempre que derrá Tu jamais me deixarás Tu jamais me deixarás Tu jamais me deixarás Meu coração tá feliz Meu coração tá feliz Tu jamais me deixarás Tu jamais me deixarás Tu jamais me deixarás Tu jamais me deixarás Pra sempre em minha vida Pra sempre em teu amor 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 Esse amor, fora sempre brilhar Clifes em mim, clifes em mim Meu coração pra sempre Clifes em mim, clifes em mim Clifes em mim Eu vou me dar um pouco Sim, 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 eu vou me dar um pouco Esse amor, pra sempre, teu amor Pra sempre, pra sempre, teu amor Pra sempre brilhará, tudo mais bem Ela bonita, se trabalha pra tirar o pé do chão Fala bateras, beleza? Bruno aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Bora pra mais uma super aula de bateria Onde iremos aprender um ritmo bem legal aqui dessa música Desperta, Gabriela Rocha A música original, pra quem não sabe, é Hilsson, Wake, né? A Thaia que canta, musicão Aí a Gabriela regravou, ficou muito top Até fez um ritmo diferente, né? Muito massa esse ritmo diferente que eles fizeram, né? Gostei pra caramba Bom, bora lá Aqui você vai aprender, aqui no YouTube, você vai aprender apenas um ritmo Por que que é apenas um ritmo, Bruno? Ensina a música inteira, pô Pra você aprender a música inteira Mais as viradas e tal, tal, tal Apenas nas aulas online, ok? Aulas online Link aqui na descrição Clica ali e vai descobrir o que você tem que fazer Pra participar dessas aulas online, ok? Bora aprender, então Bora pra essa aula de bateria Vamos aprender aqui o ritmo que eu coloquei Na parte do instrumental, né? Que é esse ritmo aqui, ó Ele é bem tranquilo de fazer, tá? Vamos aqui, eu ensino através da contagem E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4, ok? Bom, eu vou falar pra você bater o bumbo, né? Que é esse aqui Na contagem numérica Numérica 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E1, E2, E3, E4, entendeu? 1, 2, 3, 4 Bumbo E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 A caixa, que é essa aqui Você vai bater na contagem em 2 E na contagem em 4 Vai ficar, ó 1, 2, 3, 4 E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 Hi-Hat, chimbal Que é esse aqui Você vai bater em toda a contagem E1, E2, E3, E4 Tá vendo? E1, E2, E3, E4 Só que agora Um grande segredo aqui Pra deixar o ritmo bem legal, né? É você diversificar entre fantasmas E acentuadas E subir um pouco o chimbal Que aí, ó Dessa pegada aqui, ó Ó, E1, E2, E3, E4 Que tá tudo igual Ela vai ficar assim, ó Que deixa o ritmo bonito As contagens numéricas, né? Que é 1, 2, 3, E4 Você vai bater um pouquinho mais forte E os E's Você bate um pouco mais fantasmas Tipo assim, ó E1, E2, E3, E4 E aí, você abre um pouquinho do chimbal Se você quiser Se não quiser Pode fazer fechado Aí, pra ficar bem legal Abre um pouco, ó Que fica bem legal A aberta Vai ficar, ó E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 Olha o som que legal Fica muito massa, ó Aí tudo, né? Vai ficar, ó E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 E1, E2, E3, E4 Esse é o ritmo do instrumental Vou mostrar como eu coloquei ele na música Roda aí Contra, contra E1, E3, E3, E4 E1, E3, E3, E4 E1, E4 E1, E4